Toto Wolf, coloca sua Ferrari à venda meu amigo, essa aqui ó, coisa linda, o quê? O chefe da Mercedes tem uma Ferrari? A mais recente Ferrari a ser colocada no mercado por Toto Wolf é uma Ferrari F40, muito rara, uma das ofertas mais desejáveis já construídas pela marca italiana. No ano passado, o Wolf confirmou que estaria descarregando vários carros de sua coleção pessoal de supercarros de ponta, com o F40 chegando ao mercado em janeiro de 2023. A venda do Rosso Corsa F40, de 1990, está sendo feita pelo especialista em vendas de supercarros do Reino Unido, o Tom Hertley Jr., que confirmou que o cupê de 2.9 litros com motor V8 completou apenas 3.440 milhas em seus 33 anos de história. A descrição de vendas do carro, completa com fotos do carro e todos os ângulos imagináveis, detalha a condição exemplar da máquina. Tá interessa, né? Abre aspas, oferecido diretamente da coleção do CEO da Mercedes-Benz F1 e chefe da equipe Toto Wolf. Fecha aspas, diz o anúncio que não revela o preço pedido para o F40. Abre aspas, um de apenas 27 exemplares entregues novos na Espanha, feita uma revisão completa pela marca e especialistas em modelos Autoficina Bonini Carlo SRL Ferrari. Headbook Classic Certificado, o que confirma que ainda mantém seu chassi, carroceria, motor e caixa de câmbio originais. Oferecido completo com seus manuais originais, incluindo o sempre importante suplemento de garantia-serviço, carteira de couro e arquivo de histórico dedicado. Olha o motor dela aqui, ó. Pouco mais de 1.300 Ferrari F40 já foram produzidas com sua produção padrão, ocorrendo entre 1987 e 1992, com algumas variantes de carros de corrida. Foram produzidas até 1996. Tá aí as fotos, então, pra você. É o motor mesmo? A interação dianteira é isso? É o melhor, é o motor na parte da frente? Parece que é, né? Não sou conhecedor de carro clássico como esse, mas parece que é o motor ali, né? Vamos acessar aqui o site. Deixa eu acessar antes o nosso site, que é o informatudo.com.br, que eu já... Fica de olho no site, daqui a pouco eu vou falar sobre ele, hein? Daqui a pouco eu falo sobre o site pra você. Vai ficando de olho aí na velocidade com que as páginas abrem. Vou pesquisar aqui sobre essa matéria. Tá aí a Ferrari do Totoro. Vamos ver o anúncio original. Não demora abrir o outro site aí. Nossa, é rapidão, hein? Agora abriu. Esse é o site original onde está anunciado. Ferrari. Coisa linda, né? Parece até as Ferrari de hoje, né? A foto troca sozinha. Olha o site. Olha só. Coisa linda, hein? Agora entendi a imagem, né? Automática. Farolzinho oculto. Traseira. Parto interno. Câmbio manual. Tem que ser, né? Atividade. Tô novinha, hein? Tô novinha, cara. Telefone ali em cima, pra você entrar em contato lá na Europa. Direção. Cinco mil quilômetros. Que show, hein? Olha só. Parque interno original. Olha o shell. 10-55. Enforração da porta. Ela não tem manivela. Ela não tem tranca pra abrir. Ela tem esse cordão, né? Que você viu na imagem. Tô novinha. Chassis. Pinheiro novo. Suspensão. Nossa, virado em detalhes Tudo novinho, tudo novinho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Feito na Itália Velocidade E voltamos a uma imagem externa No dia não foi divulgado o valor, mas eu já vi pela internet aí, valores bilionários Pode se aventurar então, nesta Ferrari Próximo assunto da live, a live tá que tá hoje É aí o assunto interessante, meus amigos, vamos lá Próximo assunto, imagem relacionada à tela Sebastião Vettel, essa fera aí, insinua que pode se testar nos ralís Tchau, tchau Tchau, tchau